Lá, 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 lá Puto seus testes Dentro da evoca e pata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós mete marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories, posta no minha glocada Se faz de santa, mas eu sei que cê safado Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós mete marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories, posta no minha glocada Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curtindo a noite, é dar com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Quer motel de luxo, entra na evoca, eu vou te levar por um minuto Falando que a galera vai postar no Instagram, se não tenta com os meus contatins Vamos viver o momento, fudando do top, se tu tá aqui, tu tem uma cintinha Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar, na pirota do rebola lentinho Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar, tenta da revocada Tocando Escobar e as beijas jogando na cara Na mirada e faixa, arrumando as mãos de praga Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories, posta no minha glocada E aí DJ Escobar, faixa preta da putaria Dentro da revocada